Você está ouvindo Coblucast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coblucast, nosso podcast sobre liderança e gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio e CRO da Coblucast, e hoje vou conversar com a Natália Ferreira da ACAT e o Murilo Domingos da Darwin Startups, sobre o tema OKR para startups. A inspiração desse episódio veio do material de mesmo nome que produzimos em parceria com a ACAT, a Darwin e o Centro de Inovação de Florianópolis. A ideia aqui é explorar um pouco desse conteúdo que abordamos no material e, claro, ir além disso e ouvir um pouco mais da experiência prática que a Natália e o Murilo tem nesse tempo. Então, tem tudo para ser mais uma conversa interessante. Sem mais enrolação, vamos ao papo de hoje. Acho que é importante vocês começarem se apresentando, quem são, o que fazem, puxando já um pouco para o tema do podcast de OKR para startups. Falar brevemente qual a relação de vocês com as startups e com o OKR. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, super bacana esse bate-papo. Bom, eu sou a Natália Ferreira, atualmente eu estou como gerente de programas estratégicos na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E eu trabalho já com startups, especificamente dentro de incubadoras, já tem um certo tempo, mais de oito anos. Então, essa relação aí com as startups é bem apaixonante e já rola já tem um tempo. Então, dentro ali da ACAT, eu acompanho os principais programas. Então, desde a incubação, programa de inovação aberta, o Link Lab e as verticais de negócio. Então, tem esse contato bem próximo das startups e dentro da incubação, especificamente, a gente trabalha com a metodologia dos OKRs, que é uma das metodologias que a gente utiliza para acompanhar o desempenho das startups, ver a evolução delas e realmente dar cadência a esse processo mesmo de QPIs, de dados e tudo mais. Eu sou o Murilo Domingos, sou empreendedor, tive uma startup, fundei, toquei seis anos no negócio, até o negócio quebrou. E aí, fui chamado pelo Miller para compor o time da Darwin e a ajuda dos empreendedores. Hoje, eu sou head do programa de aceleração, então eu lidero todo esse processo seletivo e, posteriormente, o processo de apoio nos empreendedores. E aí, o OKR está na minha vida desde quando eu era empreendedor, então tenho uma experiência pessoal com o OKR e, na aceleração, naturalmente, a gente leva essa experiência e as boas práticas para que as startups também possam tirar bons resultados dessa metodologia. A gente tem um trabalho com as startups de uma forma horizontal, no sentido de outras metodologias ou a metodologia que a startup trabalha, mas, por experiência própria, a gente ficava dominando e utilizando mais o OKR como um dos benefícios que a gente entende que faz sentido para as startups. Legal, pessoal. Então, acho que só dando uma introdução para a próxima pergunta que mesmo que eu vou fazer, né? Sim, o OKR não é um modelo novo, ele é lá da década de 70, né? Ele é inspirado no MBO, que é um modelo do Peter Drucker, que é o pai da administração aí para quem é formado nessa área, que é da década de 50, né? Mas fica muito famoso por causa das empresas do Vale do Silício, principalmente do Google, né? Por ser o modelo de metas que o Google utiliza. Ao mesmo tempo que isso é um holofote, também traz alguns pontos negativos para o modelo, porque pode existir essa comparação entre as empresas, né? Ah, eu não sou o Google, não tenho esse tamanho, não tenho essa estrutura. Será que isso funcionaria para mim? Que talvez eu tenha uma startup pequena, duas ou três pessoas, né? Mesmo que o Google, na verdade, quando implementou também era pequena. E eu acredito que, falando assim de forma mais cruzada, pensando em outros modelos, isso deve acontecer às vezes até com outras metodologias, com Scrum, com outras metodologias que às vezes a pessoa se sente pequena demais para começar a utilizar, né? Como que vocês enxergam isso, né? Como é que é abordado isso para as startups, para que elas entendam da empresa, talvez, colocar o OKR agora, né? Um pouco mais cedo. Ou começar a fazer planejamento estratégico um pouco mais cedo, que daqui a pouco é uma coisa que vocês fazem aí, né? Ou começar a trabalhar com metodologias ágeis como um todo um pouco mais cedo. versus deixar para fazer isso depois, né? O que são os prós e contras aí disso? Dentro da minha experiência, eu tenho uma experiência, claro, que está muito mais voltada para as startups e para empresas pequenas. Então, quando eu conheci o OKR, já foi dentro dessa realidade. Não tenho como dizer como seria trabalhar com o OKR em uma empresa do tamanho do Google. Mas eu entendo que, justamente, pelo momento da startup ser um momento de incerteza, é que o OKR faz sentido quando ele guia as ações por um objetivo. Então, o momento da startup é ganhar pequenos objetivos em fases, numa sequência. E isso ajuda, o OKR, eu acho que ajuda a trazer essa perspectiva de eu tenho um objetivo para cumprir e eu vou correr atrás dele. Quais são os resultados que eu espero para cumprir esse objetivo? Então, eu acho que ele tem, ele consegue guiar de uma forma interessante. Quando a gente vai para uma estrutura maior, a gente tem divisões que também consegue manter essa mesma lógica. Mas eu entendo que, mesmo para uma startup pequena, e falando especificamente de OKR, eu acho que, claro, cada metodologia traz o seu benefício e deve ser dosado para o momento da startup. Ou a profundidade que vai trabalhar naquela metodologia também deve ser dosada. Mas eu vejo que o grande benefício é justamente em times pequenos. Como que eu consigo organizar times pequenos focados em um objetivo em comum e com uma clareza de quais são os resultados esperados. Até complementando o Murilo, eu acho que faz muito sentido. Até porque, assim, no nosso caso especificamente ali, que a gente trabalha com os OKRs na própria incubação, quando a empresa está ali validando, tudo muito incerto, ela muitas vezes se perde muito, né? Então, é muita informação, é tudo às vezes muito novo, né? São empreendedores de primeira viagem. Então, realmente ajuda a ter foco, ajuda a ver até alinhamento estratégico, que às vezes, assim, é um turbilhão de coisas, tem que olhar, tem que sobreviver, né? Tem que olhar para o caixa, ver produto, vendas. Então, assim, é muita coisa para olhar e às vezes ele se perde na operação, esquece de ter um alinhamento, às vezes, estratégico. E trazendo esse mindset, né? Logo no começo faz muita diferença, né? Dentro da Cátia até começa a falar disso no começo e as startups ficam um pouco assim, nossa, mas eu não posso olhar para isso agora. E a gente reforça e traz da importância para manter o foco, para estar todo mundo coerente. E principalmente, uma coisa que eu percebo bastante é para já trazer logo no início até essa ideia do pensamento data-driven, né? Tipo, o quanto que olhar para métricas, o quanto que olhar para dados, né? Para resultados realmente chaves faz diferença, assim. Então, só, acho que é importante isso também. Bom, a próxima pergunta aqui, na verdade, né? Ela fala um pouco da... Na verdade, é para entender um pouquinho da percepção de vocês. O que vocês têm sentido de diferença, na verdade, entre as startups que engajam, né? No modelo do OKR, assim como uma ferramenta para organizar o crescimento, versus as que não engajam aí durante os programas que vocês acompanham de incubação, aceleração. Você sente alguma diferença que vale comentar? Com certeza. Realmente, assim, as empresas que usam os OKRs logo no início e dão realmente cadência ao processo, fazem todos os rituais também, né? Essa parte de envolver os demais, por mais que sejam duas pessoas, mas ter os rituais de olhar, olhar para as métricas, olhar ali para a atualização daqui, dos OKRs faz muita diferença, né? Então, a gente tem empresas que logo no comecinho desistem porque, assim, ai, três meses para uma vida de uma startup é muita coisa, e aí logo desistem, desistem e depois elas falam, nossa, Natália, o quanto que se eu tivesse seguido ali no começo, persistido, ia fazer diferença, né? E é uma coisa que a gente fala bastante também sobre isso. Não é porque você está pequeno e iniciante, assim, né? Nessa jornada empreendedora, né? Em termos de desenvolvimento, que o OKR não é para você. E que tem que seguir, talvez, três meses, né? Você pode adaptar também, né? Então, por isso que isso a gente reforça bastante para que elas realmente vejam o valor naquilo, naquele momento, e que isso vai fazer diferença lá na frente, né? Então, a gente tem startups que começaram com o OKR logo no início, e aí os times cresceram muito, né? Só que, assim, não foi... A cultura veio lá do começo, então a coisa fluiu muito, sabe? E todo mundo tinha um alinhamento, ainda mais quando o time cresce muito. Então, essa parte de... Muitas vezes, todas essas diretrizes estão na cabeça dos fundadores ali, depois para passar isso, é muito mais complexo, né? Então, se a gente começa isso lá no comecinho, faz total diferença. Bacana. Eu acho que essa questão que a Natália falou sobre adaptação, e aí tirar do OKR aquilo que faz sentido, eu acho que, para mim, é o ponto central, assim. E aí, a gente acaba acelerando numa mesma turma uma startup super late stage e uma late stage, um cara que está numa outra realidade. E a gente tem muito um entendimento de como mostrar para cada estágio o que se tira daquilo, o que é importante daquilo. E a gente tem um trabalho que é pouco invasivo. Eu não obrigo ninguém a usar o OKR, eu não obrigo ninguém a fazer as metas, eu recomendo. E eu recomendo e acompanho mostrando porque que deveria fazer ou não deveria fazer. E aí, assim, nesses dois aspectos diferentes, de early e late, eu acho que tem um... são características muito interessantes. Principalmente na early stage, o cara que não usa o OKR, ele facilmente se perde. e aí se perde nas oportunidades, se perde nos objetivos, se perde... E às vezes é uma coisa, assim, sutil. É o cara, em vez de trabalhar com uma perspectiva de objetivos em cima deles resultados, ele trabalha com uma perspectiva de projetos em vez de objetivos. Cara, é uma coisa simples, mas que desencadeia várias ações por direção errada. Porque parte de um projeto que às vezes não foi bem avaliado e a partir daquilo ele tem uma importância dentro da estratégia da empresa que não deveria. Porque é um projeto que não tem uma avaliação conforme os objetivos maiores. Então, nas early stages eu percebo muito isso. O cara se perde mais fácil quando ele não tem um regramento e um trabalho de juntar os fundadores e saber para onde está indo, qual o objetivo que está indo e como que vai se chegar lá. Já nas late stages eu observo que o pessoal tira muito o resultado do alinhamento entre sócios. Alinhamento entre equipes, alinhamento entre o time. Porque o cara já está num estágio que ele já tem uma empresa com várias pessoas, já tem uma empresa mais complexa, já tem uma empresa com interesses diferentes e quase que um organismo vivo. E como que ele dá um direcionamento para aquilo, como que ele consegue ter um alinhamento em relação àquilo. Eu vejo que o KR ajuda muito esse pessoal. Eu acabei de sair de uma reunião de board de uma das nossas startups que é essa, um cara que não usava o OKR. Isso aqui é um cara que já está bem avançado, já fatura um milhões, já é uma startup que está rodando muito bem. E eles conheceram o OKR através da gente ali no nosso programa de aceleração, começaram a usar, usam o Coblu pela nossa parceria ali junto na aceleração e hoje a reunião de conselho foi em cima da Coblu. Eles mostrando os OKRs, abrindo e o grande objetivo que ele queria ali era esse alinhamento. estava numa reunião dos sócios que ele queria ter um alinhamento claro para onde a empresa estava indo, como estava seguindo os resultados. Então, eu destaco esses dois pontos. A centralização de objetivos e o alinhamento entre os sócios nesses dois aspectos de momentos diferentes da startup, a diferença entre quem usa e não usa. Legal. É o que eu posso trazer de experiência do meu lado aqui, a gente na Coblu trabalha tanto com startups mas atende algumas grandes empresas e o que eu normalmente tento alertar é que esses problemas todos eles escalam. Então, essa questão de o foco muito em projetos ao invés do foco em objetivos, ele escala a um ponto que começa a ficar muito caro apostar nesses projetos que não tem um fundamento por trás. Porque o entendimento que a gente sempre tenta passar é que um projeto é um meio para você chegar a atingir algum resultado e o resultado é um meio para você atingir algum objetivo. Só que esse entendimento entre o que é um meio e o que é um fim em si mesmo às vezes não é muito claro. Então, o projeto passa a ser um fim em si mesmo, tem que entregar porque tem que entregar. muitas metas onde a meta é entregar o projeto e ninguém está mensurando se aquele projeto trouxe o benefício que era esperado dele ou não. E aí você às vezes acaba entregando alguns elefantes ali completamente perdidos. E essa questão toda que vocês comentaram do alinhamento eu acho que ela escala. Eu entendo que ela começa cedo, eu acho que com duas pessoas já dá para ter desalinhamento, basta ver um casamento, alguns não dão certo, são só duas pessoas. Mas quando você tem 10, 20 e as startups que estão com vocês passando por esse processo de incubação aceleração é porque elas almejam estar nesse lugar algum dia, elas querem ter 20, 30, 100 pessoas em algum momento. E esses problemas todos eles vão escalar, principalmente do alinhamento. Quais são os erros mais comuns que vocês veem nas empresas que estão começando com os OKRs? E como é que vocês apoiam elas para que esses erros não se repitam? A gente consiga chegar em um nível melhor de gestão da empresa como um todo. um dos principais que eu mais vejo até a gente ali na Cate que adota a metodologia também, a gente se perde com o pessoal acha que é lista de tarefas, então acho que isso todo mundo já cometeu esse erro. Então acho que é um ponto do OKR e principalmente do período para o momento da startup que é um pessoal realmente desiste do OKR porque achou que três meses é muito tempo. O que eu acho que é um ponto super válido é justamente a possibilidade dos ciclos serem mais curtos. Naturalmente tem uma curva de aprendizado, então são erros comuns que as startups cometem que não é necessariamente um erro, mas é uma adaptação de mentalidade. Então a lista de tarefas que a Natália comentou é o realmente mais comum, o cara transforma ali numa lista de tarefas, depois eu acho que tem sempre o passo, acho que é quase com o comitente, as metas são super fáceis de bater, então o cara está num terceiro, no primeiro mês do trimestre já batendo as metas e aí um pouco de como é que se trata isso, não, então vamos aumentar a meta, não vamos aumentar, não, não vamos, eu quero a meta batida, então entender o conceito da meta elástica é importante, se desprender da necessidade de bater a meta como se fosse o grande objetivo no final, então principalmente o startup mais early stage que eu entendo quando a Natália fala que eles desistem da UKR porque eles têm medo de mudar a UKR e é mudar mesmo, passou uma semana, passou duas, não faz sentido, vamos mudar porque o mais importante é o aprendizado que se tem daquilo independente das metas batidas ou não, principalmente para o early stage que já é uma startup que não é lucrativa. já é uma startup que se nada acontecer vai quebrar, então tem que acontecer alguma coisa e se acontecer alguma coisa é amanhã a partir de um aprendizado que eu tive ontem. então às vezes a resistência de ter as metas os objetivos como algo a ser mostrado para alguém e não algo para ser para se criar aprendizado para dentro da empresa. Só complementando também me lembrei de um erro que aconteceu acho que umas duas vezes eram até startups um pouco mais avançadas que já estavam ali engajadas nos UKRs queriam dar um segundo passo só que foi um segundo passo não muito bacana que elas começaram a atrelar os locais à bonificação e aí isso assim em uma delas nossa virou um caos assim sabe então acho que tomar muito cuidado com relação a isso também né tudo tem que ser uma certa ponderação então me lembrei desse caso aí também que já ocorreu Essa questão de bonificação a gente discute bastante assim eu já li muitas pesquisas sobre mas eu acredito que não tem um consenso tão claro ainda no mercado sobre bonificar como um todo não estou falando nem só de OKRs mas com qualquer metodologia porque algumas empresas principalmente depois conforme elas crescem elas se apoiam muito na bonificação como a única estratégia de engajamento só que a partir do momento que a bonificação é a única estratégia de engajamento aí a partir do momento que você não tem lucro não tem bônus não tem engajamento as pessoas vão te trocar por 5 reais a mais em outro lugar e aí eu queria aproveitar o gancho para entrar num outro ponto já que a gente está falando de startups como um todo que é a cultura então eu acredito que o OKR ele é um aspecto da cultura ser orientado a resultados é um aspecto da cultura mas não é a cultura como um todo acho que a cultura é até um tópico mais amplo que isso e eu queria entender um pouquinho o que vocês têm visto disso nesses processos de incubação e aceleração da importância da construção de uma cultura logo cedo na empresa do alinhamento dos valores muitas vezes dos sócios por mais que não seja ainda tenha todos os valores mapeados mas algum alinhamento de cultura ou de valores o que isso traz de diferencial isso é um nome bonito para colocar na parede traz algum valor para a startup o que vocês pensam dessa questão mais ampla de cultura como um todo que engloba o OKR é bacana essa pergunta eu acho que é um aspecto que ele é importante ele é sempre importante claro desde o D0 mas ele é mais natural quando está só os dois fundadores dois, três fundadores ali ainda porque existe já uma cultura eles só não sabem nomear ela eles só não sabem definir exatamente o que é mas é a personalidade daquelas três pessoas e aí acontece um momento que a startup cresce e aí geralmente esse momento é muito antes do PMF ainda mas essa startup cresce ali de quatro três, quatro pessoas para dez pessoas e daí os desafios dessas dez pessoas começam a ser um desafio diferente essas quatro pessoas tem um desafio de puxar essas dez dessas dez cada um conseguir executar uma parte de um processo e aqui o que eu vejo a dificuldade da maioria das startups é que se tem uma expectativa que essas outras seis pessoas do time tomem atitudes elas passem a agir como se fossem os fundadores então é a necessidade de passar que tipo de comportamento os fundadores assumem e esperam daquelas pessoas e como ficar claro isso para elas como ficar claro o exemplo de comportamento que se espera de um head financeiro de um head de vendas de alguém que está responsável por alguma parte do processo e aí é muito delicado porque aí o cara já perde a mão já começa as coisas a não andar e o empreendedor tende a se voltar para dentro da empresa para resolver isso e quando ele se volta para dentro da empresa ele dá as costas para aquilo que é mais importante para a empresa que geralmente é que está lá fora o mercado ele se volta para resolver problemas de alinhamento interno e de gestão mesmo a expectativa de as pessoas cumprirem seus papéis e tarefas enquanto o mercado está correndo e ele está deixando de buscar no mercado as respostas que a empresa precisa como um todo e então eu vejo que esse momento de trabalho de cultura e é formação de liderança exatamente formação de liderança como é que eu pego pessoas chaves do meu time e faço com que eles tenham os comportamentos que eu espero que eles tenham para a empresa como um todo show e até trazendo sobre a questão dos OKRs em si eu acho que também até para implantar o OKR a empresa tem que ter uma cultura às vezes não chama de cultura mas ele tem que ter um ambiente propício para isso porque ali você vai expor metas vai ter todo um processo colaborativo que se transparência e colaboração por exemplo não forem aspectos da cultura da empresa ela vai patinar sabe então já teve até um caso de startup que falou que não ia utilizar o OKR porque não nossa mas eu vou abrir para os meus vou abrir essa questão de como é que está meu MRR meu faturamento sabe então acho que isso faz muita diferença ter uma cultura preparada uma cultura aberta de colaboração transparente faz muito sentido para ter sucesso com a metodologia acho bacana essa questão que a Natália falou e aí quando o OKR diretamente nesse aspecto de cultura eu acho que o OKR tem uma função dupla sabe ele tanto consegue ser tangibilizar o que é o alinhamento de cultura mas ele também consegue ser a ferramenta que proporciona o desenvolvimento dessa cultura essa questão da transparência é muito bacana porque a gente vê muita resistência de startups com um certo perfil a começar a abrir os seus números e expor metas de uma forma mais clara para o time isso a gente vê a diferença de quem abraça isso como um valor não é um valor que a empresa tem a empresa vem de um perfil tradicional de esconder o máximo possível essas informações e a gente convence ela de que é importante abrir porque uma construção colaborativa a partir daquilo vai ter um resultado melhor do que ficar aquela informação guardada para duas três pessoas e aí a construção ou a transformação de uma cultura de uma empresa através do OKR a empresa se obrigando a abrir informações e sendo transparente e colhendo frutos disso que retroalimenta esse aspecto da cultura eu acho um dos papéis fundamentais do OKR tanto para trazer esse aspecto da transparência quanto do colaborativismo como é que eu consigo fazer os times cooperarem para alguns objetivos em comum acho que isso é uma ferramenta muito bacana para fortalecer justamente esse tipo de cultura que a gente entende que é importante para a inovação principalmente legal Brilo eu acho muito legal essa relação porque a gente atendendo algumas empresas de outros segmentos outros portos percebe que isso tem bastante resistência a maioria das pessoas vê apenas a própria meta e pode ver dos seus liderados mas às vezes não conhece nem dos seus pares que deveriam estar trabalhados na verdade em conjunto em prol de objetivos comuns e eles são divididos em silos que são praticamente ilhas trabalhando a parte e isso vai minando a produtividade da empresa no longo prazo então acho que quanto mais rápido tu estabelece isso esse relacionamento de transparência e colaboratividade acho que melhor já se antecipar nesse tipo de comportamento eu queria muito falar sobre o que o Murilo falou ali de metas elásticas que tem a ver um pouquinho com essa importância de se desafiar e qualquer diferença das empresas que trabalham com metas muito fáceis que tem talvez a satisfação de ter batido mas no fundo sabe que não era um desafio versus as que estão um pouco mais abertas a tentar as metas elásticas os moonshots como eles chamam lá fora principalmente nos Estados Unidos é uma das características principais do OKR que caracteriza ele como um OKR você ter pelo menos uma parcela deles moonshots talvez uma outra parcela mais compromissada quais são os benefícios que as empresas encontram ao se desafiar nesse modelo trazendo esses moonshots para dentro sobre isso é engraçado que pelo menos as startups que às vezes estão na fase mais inicial essa previsibilidade de métricas é uma coisa meio confusa então eu vejo realmente os extremos porque eles ainda não tem muito histórico para poder colocar metrificar isso de uma forma mais previsível e tudo mais então eles colocam fazem umas previsões um pouco não muito coerentes a princípio e isso às vezes gera desmotivação então acho que o equilíbrio é é a chave cara é uma resposta complexa porque realmente cada startup acaba tendo uma realidade e tem uma diferença de cultura mesmo brasileira da cultura americana principalmente nessa lógica do moonshot eu concordo com a Nathalie nesse aspecto as startups erram muito e acho que é o mais comum errar chutando para cima nesse começo porque o cara não tem a mínima ideia do que ele está fazendo então ele está botando ali um número que ele não tem nenhuma base eu geralmente gosto de tentar quando eu tenho oportunidade de contribuir nesse momento é assim se tu não sabe dizer um número bota como o objetivo descobrir isso e não chutar um número qualquer mas eu costumo deixar errar porque eu acho que faz parte do processo também o processo de maturidade desse cara é falar que vai chegar vai ser vender 3 mil e vender 300 e falar meu Deus eu errei demais aqui por quê? por que eu estava achando que ia ser 3 mil então eu acho que o erro faz parte desse processo e aí é importante que a gente tenha ciclos pequenos para errar rápido e consertar rápido a estratégia mas eu acho que nesse momento eu costumo deixar errar para que a partir daquilo a gente tenha um aprendizado muito claro de por que não fez sentido eu botar aquela meta inalcançável mas eu vejo muito daí quando as startups que estão mais avançadas principalmente tem mais sócios tem investidores tem investidor cara eu tenho investidores eu uso o OKR para ter um alinhamento de metas com eles então eu vou mostrar todo mês numa reunião de investidores meus resultados e eu não tenho como não mostrar alguma coisa não batida então ele tem muito medo de botar uma meta uma meta elástica porque ele tem que cumprir com algum tipo de ele tem que dar satisfação sobre aquilo para alguém e quando mostrar aquilo 90% 80% batido 75% batido o empreendedor entende que ele tem que dar uma justificativa que a justificativa dele é porque ele não bateu e aí que é esse aspecto de cultura muito diferente dos Estados Unidos onde a gente tem aqui um dever a ser cumprido que torna mais seguro para o empreendedor falar que bateu 130% e não que bateu 75% e esse eu acho que é um outro aspecto que o EKR pode trazer uma cultura diferente para a empresa que é justamente esse entendimento de que as metas não precisam ser batidas 130% desde que elas sejam elásticas desde que elas sejam desafiadoras desde que elas fizeram com que tu puxou aquele objetivo além do que estava se esperando e aí eu acho que como trabalhar com metas elásticas em EKR hoje nas startups do Brasil tem que ser uma avaliação realmente com cuidado no sentido de qual contexto times de venda estão mais acostumados a isso então eu acho que dá para trabalhar com meta elástica em times de vendas com mais segurança sem se preocupar tanto com as pessoas ficarem desmotivadas por não bater meta então eu acho que tem uma maturidade melhor alguns outros times eu acho que não alguns outros times é melhor tratar com metas não tão elásticas e dar a sensação para aquele time dos 100% e não do desafio como um contexto maior legal pessoal a gente costuma trabalhar muito começando com algumas metas alguns OKRs mais compromissados a gente chama assim que não são elásticos ainda porque eu concordo totalmente com vocês pessoalmente nessa questão da cultura da cultura latina que tudo é muito pessoal tudo muito emocional então eu não bati a meta eu vou ter que ir lá me expor contar para as pessoas que eu falhei então essa questão da cultura e eu acho que vocês nesses processos de incubação aceleração desmistificam muito o medo do erro então o erro é uma parte do processo de aprendizado o aprendizado que é o verdadeiro benefício isso deve acontecer acho que em N coisas não só no OKR então a gente normalmente eu concordo os times de vendas estão mais adaptados alguns times de marketing principalmente de marketing digital que já estão cada vez mais data driven mais numéricos voltados a trabalhar dessa forma então eles têm aceitado isso melhor alguns outros departamentos ainda estão começando quando a gente entra em áreas de RH por exemplo a gente vê que eles têm até uma tendência muito forte a escrever bons objetivos objetivos inspiradores de verdade mas às vezes não sabem exatamente como é que vão mensurar com que results enquanto que as áreas de venda elas escrevem os que results bem desafiadores mas às vezes não estão tão preocupadas com o objetivo que isso pode trazer de benefício eu acho que é uma questão até de perfil estou super estereotipando eu sei que tem exemplos diferentes puxar um gancho de uma coisa que o Guilherme falou e eu acho que faz muito sentido e a gente também estimula em alguns momentos dependendo que é os primeiros ciclos dos OKRs então nos primeiros ciclos a gente sabe que eles estão se adaptando e tal então vai ser mais de construção mesmo daquela métrica ou chegar naquele dado de apurar as informações então eu acho que isso é até uma forma de manter o engajamento ali na metodologia de entender que não precisa necessariamente logo vou começar a adotar o OKR agora eu já tenho que ter tudo metrificado tudo muito certinho então acho que ter esse mindset também que poxa nos primeiros ciclos é natural e está tudo bem não ser um processo de aprendizagem e depois você vai calibrando e vai aprimorando outro erro comum que eu lembrei aqui com a Nathalie comentando justamente desse primeiro ciclo que a gente vê muito é o cara transforma tem um objetivo e trazer os resultados chaves trazer vários resultados chaves que assim são muito fáceis para ter coisas que tu não precisa medir efetivamente então os primeiros ciclos do cara o cara enche de coisa que ele não precisa medir e daí enche de 100% e daí aquela sensação de nossa mas eu fiz um monte de coisa mas isso aqui é óbvio que tu tinha que fazer não era um tipo de coisa que tu precisa medir então vamos tirar esses 10 resultados chaves e voltar para os 3 que tu não bateu porque o que tu bateu talvez não importe a gente não precisa medir vamos só naqueles que tu não bateu mas acho que bom faz parte do processo de aprendizado só entender que o OKR não vem perfeito quando você monta uma startup ela não vem com 30 funcionários todas as vice-presidências uma contabilidade todas as áreas ela vem pequenininha mesmo é um processo pequeno você vai aprendendo aos poucos e não precisa se culpar por isso primeiro eu queria agradecer a Cate e a Darwin agradecer a vocês Natália e Murilo por estarem conosco participando do podcast a rede de inovação de Florianópolis também a gente produziu recentemente um material junto o Guio OKR para Startups está disponível gratuitamente no site agradeço pela ajuda na construção desse material e queria pedir para vocês darem um recado pessoal um recado final para o pessoal que está nos ouvindo bom acho que primeiro agradecer mais uma vez pelo convite muito bacana a gente poder falar desse assunto que a gente realmente acredita que metodologias como essa ajudam no desenvolvimento mesmo das startups e pelo menos nós que trabalhamos acompanhando esse desenvolvimento faz muito sentido ter uma ferramenta ter uma metodologia e mostrar a importância dela é fundamental fico bem feliz de poder contribuir e como última dica para as startups poderem usar mesmo essa metodologia é comece cedo se apaixone por dados por métricas e isso vai totalmente fazer diferença tanto como a gente comentou do foco alinhamento estratégico transparência com o time eu acho que isso é fundamental eu também quero agradecer aqui Nath pela parceria aqui nesse papo Coblu não só pelo convite mas por ter o convite para desenvolver o material acho que foi um material muito bacana e pelo apoio que tem com as nossas startups ajudando nessa curva de maturidade da galera na utilização do OKR acho que a gente tem colhido bons resultados junto com trazendo conteúdo junto com vocês trazendo ferramentas trazendo direcionamento para os caras que estão começando na maioria das vezes estão começando com a metodologia e querem tirar os melhores resultados complementando a minha dica seria feito é melhor que perfeito então comece cedo e faça bota a mão na massa que as coisas vão se ajustando no meio do caminho o aprendizado ele é contínuo e os resultados a gente colhe ali na frente Xô Virilão obrigado pessoal obrigado aí para os nossos ouvintes aí que estão escutando mais episódios do Coblucast o material que citamos durante o episódio o Guia OKR para Startups está disponível gratuitamente em nosso site em coblue.com.br obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo Coblucast você acabou de ouvir Coblucast acesse www.coblucast.com.br E aí